Amar Amar é quando você suja minha camisa de café Depois me olha desastrada pra ganhar um cafuné Tudo ruim, mas se me der frio eu visto a sua pele Sete bilhões de pessoas do mundo e eu te encontrei Sete bilhões de corações batendo e o seu eu ganhei Que sorte é minha, você é minha Que sorte é minha, você é minha Sete bilhões de pessoas do mundo e eu te encontrei E o seu eu ganhei É-é-é-é-é Amém